Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. Vamos conferir juntos, nesse 25 de janeiro, alguns destaques do Brasil e do mundo? Vem comigo! O aumento nas mensalidades e o descredenciamento de profissionais dos planos de saúde provocaram uma disparada no número de queixas feitas pelos usuários. Muitos tentam mudar de operadora sem precisar cumprir as novas carências, mas acabam esbarrando em vários obstáculos. Vamos conferir quais são eles. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que entre 2022 e 2023 as queixas sobre as dificuldades aumentaram quase 50%. Também subiram as buscas por informações sobre como fazer a portabilidade sem ter que cumprir o período de carência, que é o tempo em que os clientes ficam sem direito a vários tipos de serviço. Foram cerca de mil buscas a mais durante este mesmo período. Os especialistas afirmam que as principais razões para levar o consumidor a pedir essa mudança são os reajustes das mensalidades. Nos últimos dois anos, os planos coletivos por adesão subiram 20%. Uma situação que levou as pessoas a buscarem um plano que concilie prestações mais baixas e uma rede de qualidade. Se possível, melhor. Mas quem mais sofre nestas horas são os idosos, que já ocupam o topo da lista da caristia dos planos. Mas os escritórios de advocacia apontam que os casais que se divorciaram também estão sendo penalizados, além dos filhos que atingiram a maioridade e beneficiários que, depois de perder o emprego, perderam também o direito aos planos e tentaram fazer a portabilidade. Os especialistas afirmam que a liberdade de escolha feita para estimular a competição entre as operadoras tem sido prejudicada por obstáculos criados por elas próprias. A alternativa tem sido o lutar pelos seus direitos, porque no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, quase 90% das decisões judiciais sobre o tema deram vitória aos beneficiários. E olha só, as empresas vão ter que informar ao governo quanto pagam de diferença nos salários dos funcionários entre homens e mulheres. O prazo para entregar estes documentos com os detalhes dos pagamentos vai acabar no fim do mês que vem. O período para as empresas enviarem os relatórios salariais para o Ministério do Trabalho já começou. O documento deverá ser enviado até o dia 29 de fevereiro e estará disponível na área do empregador do portal Emprega Brasil, na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios a partir desta semana. A iniciativa conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério das Mulheres tem como objetivo apurar diferenças salariais entre homens e mulheres nos mesmos cargos e funções. O relatório atende ao Decreto nº 11.795, de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.611, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho do ano passado, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre mulheres e homens. As empresas que desrespeitarem a lei e não entregarem os relatórios dentro do prazo determinado serão multadas em até 3% da folha de salários do empregador, limitados a 100 salários mínimos. Essa multa não anula outras sanções aplicadas aos casos de discriminação salarial com multas máximas de até R$ 4 mil. Para fins de fiscalização e averiguação cadastral, o MTE pode pedir às empresas informações complementares àquelas que constam no relatório. Caso sejam comprovadas ocorrências de discriminação por sexo, raça, etnia, origem ou idade, a lei prevê indenização por danos morais. Entretanto, em casos em que os relatórios constem desigualdade salarial, as empresas poderão regularizar a situação através de planos de ação para mitigação da desigualdade e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A portaria nº 3.714 do Ministério do Trabalho contém detalhadamente todas as ações que devem estar incluídas no plano, como a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a capacitação de gestores, lideranças e empregados sobre o tema, a formação de mulheres para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. O seguro DPVAT teve indenizações suspensas por falta de recursos. Uma indefinição na lei que reformula o seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito impediu que quase 10 mil pessoas recebessem o auxílio desde novembro. A Caixa Econômica Federal, que atualmente administra os recursos do DPVAT, suspendeu os pagamentos de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, registrados após o dia 14 de novembro do ano passado, por escassez de fundos. Até 2020, o DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos, mas a obrigatoriedade foi suspensa. Porém, a expectativa é de que o pagamento do seguro dos danos pessoais por veículos automotores terrestres deve voltar ainda neste ano. O projeto de lei complementar foi apresentado no Congresso Nacional para retomar a cobrança do seguro, que vai passar a se chamar SPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. A votação deveria ter ocorrido antes do fim de 2023, mas o projeto continua em tramitação. Segundo a Caixa Econômica Federal, a falta de uma definição da lei que reformula o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito impediu que 9.925 pessoas recebessem o auxílio após a interrupção do benefício. O seguro é pago em casos de morte, invalidez permanente ou individual e para o reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores de via terrestre ou por suas cargas. O seguro é destinado a motoristas, passageiros e pedestres ou seus beneficiários. Um levantamento realizado pelo governo federal mostrou que quase 9 milhões de pessoas moram em áreas de risco e que mais de 30% do total de municípios tem moradores em regiões mais vulneráveis a deslizamentos, enxurradas e inundações. Um aumento de 140% quando comparado com 12 anos atrás. De acordo com o estudo, as 10 cidades com o maior número de áreas de risco são São Paulo, no Estado Paulista, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Blumenau, em Santa Catarina, Maceió, em Alagoas, Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. A capital baiana lidera o dado negativo, uma vez que tem mais de 1 milhão e 200 mil moradores em áreas de risco, o que representa 50,3% da população. Por região, o Sudeste e o Nordeste têm o maior número de municípios com áreas de risco. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, é o líder da lista com 283 cidades. Já a unidade federativa com a maior população exposta a áreas suscetíveis a desastres naturais é São Paulo, onde 1 milhão e 552 mil 836 estão nessa situação. Um estudo do governo federal, feito há 12 anos, identificou 821 municípios com áreas de risco. O atual levantamento é um esforço interministerial e reúne a Casa Civil com os Ministérios de Desenvolvimento Regional das Cidades, da Ciência e Tecnologia de Minas e Energia e do Meio Ambiente. A partir dessas informações, o objetivo, segundo o governo, é usar os dados para direcionar os recursos federais para a defesa civil e o desenvolvimento de ações nessas localidades. Entre 1991 e 2022, o relatório apontou que foram registradas 23.611 ocorrências de desastres naturais em todo o país. Os episódios levaram a 3.890 mortes e 8.226.314 desalojamentos ou desabrigados. Entre as metas listadas, o governo pretende também garantir recursos para a prevenção de desastres por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Em setembro do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que até 2026, o novo PAC destinará 14 bilhões e 900 milhões de reais para a iniciativa. Pela primeira vez, foram identificadas características de clima árido no Brasil, em uma região no norte da Bahia. A informação foi divulgada por um estudo conduzido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A aridez é a falta de umidade no clima, que indica um desequilíbrio constante da necessidade de água. Ela é permanente e, por isso, difere da seca, período temporário de condições anormalmente secas. Ela também tem uma explicação clara, as mudanças climáticas causadas pelo homem. O trecho de quase 6 mil quilômetros quadrados fica no centro-norte da Bahia e abrange toda a área das cidades de Abaré, Chorroxó e Macururé. Além de trechos de Curuçá, Juazeiro e Rodelas, municípios baianos que fazem fronteira com o sertão pernambucano. Além dessa região, o estudo mostrou uma tendência generalizada de aumento da aridez em todo o Brasil, com exceção da região sul e do litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os cientistas associam esse fenômeno ao aquecimento global, destacando que o clima mais quente contribui para o aumento da evapotranspiração, que é a combinação da evaporação da água no solo e da transpiração pelas plantas. A descoberta foi feita através de uma metodologia internacionalmente reconhecida, através do cálculo de aridez. Esse índice ficou abaixo de 1 em regiões mais secas, onde há falta de chuvas. E na tabela, se o resultado estiver entre 0,21 e 0,50, a região é considerada semiárida. Enquanto abaixo de 0,2 é classificada como árida. A nota técnica destaca que em áreas com índice de aridez crítico, a escassez de água propicia o surgimento de queimadas e pode impactar severamente a agricultura e a pecuária. Quando o solo não é utilizado de maneira sustentável nessas condições, processos de desertificação a longo prazo se tornam evidentes. De acordo com dados levantados entre 1960 e 2020 e analisados em intervalos de 30 anos, a cada década, áreas do semiárido brasileiro expandem-se a uma taxa média superior a 75 mil quilômetros quadrados. Essas áreas concentram-se principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. FDA aprova primeiro dispositivo portátil que ajuda na detecção do câncer de pele. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais destaques dessa quinta-feira para você. 2024 promete ser de mudanças, muitas mudanças no mercado de trabalho. Segundo a última edição do Índice de Confiança, Robert Half, 50% dos trabalhadores qualificados pretendem procurar um novo emprego neste ano. A pesquisa realizada com 1.161 profissionais de diferentes áreas e segmentos mostra as principais razões e expectativas dos profissionais que buscam novas oportunidades de carreira. A queda nas taxas de desemprego, especialmente entre os profissionais com 25 anos ou mais e ensino superior completo, é um dos fatores que contribuem para esse cenário. De acordo com dados da PNAD, o índice de desemprego qualificado foi de 3,3% no terceiro trimestre de 2023, o menor desde 2015. Isso significa que os trabalhadores estão mais confiantes e protagonistas em suas relações profissionais. O mundo está passando por um movimento de profissionais em busca de oportunidades mais alinhadas aos seus perfis e momentos de vida. Para esclarecer o propósito da intenção de mudança, 64% dos entrevistados expressaram o desejo de trocar de empresa, mas permanecer na área de trabalho atual, enquanto 36% gostariam de explorar um novo campo, setor ou profissão. Os principais motivos para a busca por mudança variam de acordo com o tipo de movimentação desejada. Para aqueles que querem mudar de empresa, os fatores mais citados foram melhores oportunidades de crescimento, 69%, salário mais alto, 67% e novos desafios, 66%. Já para os que querem mudar de área de atuação, segmento ou profissão, os motivos mais apontados foram realização pessoal, 71%, salário mais alto, 69%, aprender algo novo, 68%. Além disso, a pesquisa revela que os profissionais estão cada vez mais valorizados, aspectos relacionados à qualidade de vida, como trabalho remoto ou híbrido, 65%, mais flexibilidade, 64% e benefícios mais atrativos, 63%. Diante desse cenário, as empresas precisam se adaptar para se manter atrativas e competitivas no mercado de trabalho. Segundo o especialista, o desafio é diário e as empresas devem investir em políticas claras de trabalho, na transparência das lideranças, além de bons pacotes de benefícios e remuneração, condizentes com as medidas praticadas pelo mercado, que podem ser consultadas no Guia Salarial 2024 da Hopt Health. Apesar dos conflitos internacionais, a recuperação do setor de turismo na Ásia tem elevado o número de viajantes internacionais e deve ultrapassar em 2024 o nível pré-pandemia. Pois é, a previsão foi divulgada pela Organização Mundial do Turismo. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de turistas viajaram para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022. Segundo a agência da ONU com sede em Miami, o número equivale a 88% do nível em 2019 antes da pandemia. A recuperação do ano passado se deveu a um forte impulso no Oriente Médio, onde as chegadas de turistas superaram seu nível de 2019 em 22%, mas também na Europa, o principal destino turístico do mundo, onde a atividade alcançou 94% de seu nível pré-pandemia. Na Ásia, a recuperação foi mais fraca. O número de turistas internacionais se limitou a 65% do nível de 2019, apesar do levantamento das restrições sanitárias há um ano na China, após três anos de uma política de covid-zero. A expectativa é que, nesse ano, o nível de turistas vai ultrapassar os 2%. Segundo a agência da ONU, a atividade vai se beneficiar do aumento do turismo na China, graças à flexibilização do regime de vistos para muitos países e às viagens de cidadãos chineses para outras partes do mundo, mas a previsão poderá ser afetada pela turbulência econômica e geopolítica, especialmente no Oriente Médio, onde o turismo deve ser afetado pelas consequências do conflito entre Israel e o Hamas. A inflação, as taxas de juros elevadas, os preços voláteis do petróleo e as perturbações no comércio também podem continuar impactando os custos de transporte e alojamento em 2024. A FDA, que é a agência regulatória americana, aprovou o primeiro dispositivo portátil para a detecção do câncer de pele. Ele irá ajudar os médicos a identificar os três principais tipos, o melanoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Entretanto, os profissionais devem usar o dispositivo para lesões que já foram identificadas como suspeitas, apresentando sinais de câncer de pele e não para o diagnóstico em si. O aparelho usa luz combinada com o algoritmo alimentado por inteligência artificial para identificar lesões que podem ter câncer de pele. Quando colocado em contato com a pele, emite luz e captura os comprimentos de onda da luz refletida nas estruturas celulares, abaixo da superfície da pele. Posteriormente, utiliza um algoritmo para analisar a luz refletida e detectar a presença de câncer de pele. Os resultados podem apresentar, investigar mais, o que significa que é necessária uma avaliação mais completa e detalhada, ou monitorar. Ou seja, que não há necessidade imediata de encaminhar o paciente a um especialista. O FDA, entretanto, está exigindo que a empresa conduza outros testes adicionais de desempenho de avaliação clínica pós comercialização em outros grupos demográficos e disse que o aparelho deve ser usado em pacientes acima dos 40 anos de idade. A agência autorizou o dispositivo depois que um estudo mostrou que ele tinha uma taxa de sensibilidade de 96% ao detectar 224 tipos de câncer de pele e um resultado negativo tinha 97% de chance de ser benígano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O que nas novas estimativas para o triênio 2023-2025 corresponde a 211 mil casos por ano. Esse tipo de câncer é causado pelo crescimento incomum de células na pele, formando camadas que determinam o tipo da doença. Os sintomas costumam se manifestar na forma de manchas ou feridas que não cicatrizam em até quatro semanas e apresentam coceiras ou sangramentos, pintas pretas ou castanhas que mudam de cor, textura e se tornam irregulares e crescem de tamanho. Lesões de aparência elevada com crosta central e sangramento constante. Normalmente, essas manchas, feridas, pintas e lesões aparecem em locais expostos ao sol diariamente, mas podem surgir em qualquer parte do corpo. Há um método comumente indicado por profissionais para que seus pacientes possam identificar sinais suspeitos em seus corpos, o ABCDE. Neste teste, é preciso se preocupar caso o sinal esteja dentro dos seguintes critérios. A simetria em sua forma, que pode representar um tumor maligno, bordas irregulares, cor acima dos dois tons da pele, normalmente preto, diâmetro maior que 6 milímetros, evolução de tamanho, forma e cor. Nesses casos, é preciso procurar um médico imediatamente. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas existem alguns motivos que podem aumentar o risco de aparecimento da doença. A maioria dos casos são registrados em adultos com mais de 40 anos e alguns fatores de risco são peles e olhos claros, exposição intensa e intermitente ao sol, bronzeamento artificial, histórico familiar e doenças cutâneas prévias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você e até mais. Uma ótima quinta-feira para você e até mais. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado.